Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, e a aula de agora é uma aula de matemática e ciências da natureza, e nós vamos falar sobre o nosso dinheiro. Mais uma vez, a gente vai trabalhar, o dinheiro está aí na nossa vida, né? Se a gente vai na feirinha com a mamãe, se você tiver um porquinho aí, um miaeiro, né? Você vai ter provavelmente lá algumas moedinhas, então o dinheiro está aí, faz parte do nosso dia a dia, né? Então é importante a gente conhecer bem essa moeda, saber mexer, né? Fazer operações com essas moedas, né? E tem crianças que são muito boas aí em mexer em moedas, né? A PRO tinha uns alunos e uns alunos que eram sabidinhas, né? Às vezes tinham alguma dificuldade em fazer uma continha no papel, mas quando a PRO dava a moeda para a criança, essa criança conseguia fazer a continha ali com o dinheiro, passava até troco, né? Então é muito importante vocês aprenderem a reconhecer as cédulas, reconhecerem as moedas, tá bom? Então é bem interessante. E aí, mais uma vez, a PRO lembra da importância, se você puder ter aí na sua casa o dinheirinho de mentira, o dinheirinho de brincadeirinha, né? É muito legal para que você vá aprendendo a manipular esse dinheiro, né? A brincar, aprendendo, né? Aprender brincando com esse dinheirinho, né? Que se chama um dinheirinho pedagógico, né? Que é um dinheirinho de papel, certo? E aí, mais uma vez, a PRO lembra que nos livros de matemática, geralmente, vem lá no fundo do livro, vem esses dinheirinhos e se por acaso no seu livro não tem, né? Você pode ver com a sua próxima escola, né? Ela pode disponibilizar nos livros lá que tem na escola ou em casa, você pode confeccionar, né? Esse dinheirinho, não precisa ser muitos. Faz aí as moedinhas, né? No papelão, faz as cédulas, né? As cédulas de menor valor, faz um pouco mais, faz umas cinco de cada, né? Vai colorindo, tá bom? De acordo com as características que a PRO vai mostrar para vocês, tá joia? Então, vamos lá. Nós vimos na aula anterior, né? Algumas dicas que a PRO foi falando para vocês, né? Os cuidados que a gente tem que ter com o nosso dinheiro. Então, o dinheiro não pode ser rasgado, né? Não pode ser carimbado, desenhado, né? Tem gente que escreve palavras, nome no dinheiro, né? De papel. Não pode fazer isso, né? Porque o papel, como a gente viu o dinheiro, como nós vimos na aula anterior, o dinheiro, ele custa dinheiro, né? Então, cada vez que a gente estraga uma nota dessas, o Banco Central, ele tem que gastar um dinheiro para produzir novas cédulas, novos dinheiros, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Então, é ter cuidado na hora de lavar a roupa, para não esquecer dinheiro no bolso, né? Do short, da calça, né? Não rasgar, como a PRO já falou, não rasurar, enfim. Ter todo o cuidado com o dinheiro, certo? E as moedinhas aí, quem gosta de juntar dinheirinho no cofrinho, no minhaeiro, né? Também ter sempre aquele cuidado de quando o porquinho já estiver bem gordinho, né? De quebrar o porquinho, levar para trocar, né? Ou se puder, né? Ir trocando logo as moedas, assim que vai juntando, para que essas moedas fiquem em circulação, né? Às vezes, a gente vai no supermercado e aí a moça lá do caixa, o moço do caixa, eles dão para a gente moedinha, balinha de troco, né? E o nosso troco, ele tem que ser dado para a gente em formato de dinheiro, não é a bala, né? O direito do consumidor receber, ó, o seu dinheiro, o seu troco, né? O dono do supermercado vai querer bala no lugar do dinheiro para pagar a conta? Não vai querer, né? Então, a gente também tem que exigir que a gente receba o nosso troco em dinheiro. E para isso, às vezes, os supermercados, eles dão essas balinhas aí, né? É porque eles estão sem troco, né? Para poder passar. Então, às vezes, tem supermercado, tem lojas aí que colocam o aviso, né? Precisamos de moedas. Então, se você tiver moedas em casa, guardadinhas, né? Que tal você ir numa loja dessa e perguntar, você quer trocar moedas, dinheiro por moedas? Eu tenho certeza que você vai trocar, ó, rapidinho aí todas as suas moedas, tá certo? Então, vamos lá. A PRO, né, a gente já viu nas aulas anteriores, nas nossas cédulas, a gente tem de R$2,00, R$5,00, R$10, R$20, R$50, R$100, R$100, R$200, né? Nós vimos nas últimas aulas isso. A gente viu também que no verso dessas cédulas tem algumas imagens. A PRO também mostrou para vocês, deixa eu pegar aqui a canetinha, né? Que as cédulas, né, o dinheiro de papel, eles têm alguns elementos, né? Para evitar que elas sejam falsificadas, né? E aí você fez aquela atividade que a PRO mandou, que a PRO sugeriu que você fizesse, né? De pedir à mamãe aí algum dinheiro que tem aí na sua casa, para você analisar a imagem, né? O dinheiro, observar a imagem que tem na frente, no verso, né? Tocar no papel para você ver que é um pouquinho mais áspero em algumas regiões, né? Se você tiver duas notas, por exemplo, do mesmo valor, você observar se as duas têm os mesmos números, né? O mesmo código aqui embaixo, se tem alguma coisa diferente, né? Então, observem tudo isso. Também observem, ó, se esses números aqui, o 10 e o 200 e o 20 também, né? Tem o verso da nota de 20, se tem aquele brilho, né? Porque isso tudo são ferramentas, né, de segurança do nosso dinheiro, né? Para você ter a certeza de que aquele dinheiro é um dinheiro verdadeiro, tá bom? E aí esse papel, né, a gente viu lá na aula anterior que ele é produzido, né? Ele é impresso pelo Banco Central, né? E ele só ganha valor realmente quando o gerente do Banco Central, né? Ele assina e fala, ó, pode colocar, né? Claro que não é assim, né? Claro que a Pro está aqui ilustrando para vocês, mas quando ele autoriza que esse dinheiro vá para o mercado, vá para nossas mãos, para circular. Enquanto ele está lá, impresso, né? No papelzinho, ele impresso em uma folha bem grande, né? E aí tem uma máquina que vai cortando cada uma dessas cédulas, né? Tem também equipamentos que vão carimbando, que vão fazendo as impressões, né? E também tem os funcionários, né? Que vão observando, analisando alguns elementos desse dinheiro. A mesma coisa, né? A moeda também, né? É produzida pelo Banco Central e também tem vários detalhes aí que nós já na aula anterior, nós já começamos a analisar. Então, nós vimos que nas cédulas a gente tem, né, essa imagem aqui, esses símbolos, né? A gente vê também no verso dela os animais da fauna brasileira. Então, na de R$2,00 a gente vê a tartaruga marinha, né? O nome da... o valor que aquela nota tem. O nome, ó, R$2,00, né? E tem vários detalhes aí de segurança. A de R$5,00 a gente tem a garça, ó, que é esse animal aqui. E, geralmente, ó, no outro canto, né, nessa parte da cédula, tem aqui a tartaruga. E do outro lado, geralmente, ou vem outros animais da mesma espécie, né? Menorzinhos, né? Aqui a gente vê duas tartarugas. Do outro lado a gente vê a garça ali, parece que ela tá se alimentando, né? Com a cabeça pra baixo, que é uma característica dela. Aqui na de R$10,00 a gente vê a arara, ó, e aí do outro lado a gente vê mais duas araras, né? Que representam os R$10,00, ó, a cédula de R$10,00. Que é também uma estratégia bem bacana, né? Vocês que estão aprendendo ainda, né? A cor do dinheiro ser diferente, né? É um fator pra gente conseguir diferenciar. Então, além do valor que tem aqui, a gente tem essa possibilidade de diferenciar as notas a partir da cor delas, né? E aí, quando a pró era criança, eu vou contar essa história aqui pra vocês, né? Meu avô, ele não enxergava bem, mas ele conseguia, né? A gente, ele recebia o dinheiro e ele pedia pra gente dividir o dinheiro dele todinho. Então, a gente pegava, vamos supor, R$10,00, então falava, ó, Livô, aqui tem nota de R$10,00, de R$20,00, de R$50,00. E aí ele contava, né? Então, ele sabia que tinha duas notas de R$10,00, duas de R$20,00, uma de R$50,00. E ele já sabia o valor, ele ia somando ali na cabeça dele. E ele sabia, mesmo sem enxergar as notas, né? Pelo valor, ele confiava na gente, né? E ele conseguia dizer o valor exato que tinha ali naquele dinheiro, né? Então, além do número, né? Tem a cor, pra gente ir se baseando, né? Além disso, um detalhe, foi bom a pró ter contado essa história pra vocês, porque o dinheiro, né? Ele tem, ele também tem a acessibilidade, né? Aos deficientes visuais. Olha só. Deixa eu voltar aqui pra sede. Percebam aqui, ó, na nota de R$2,00, tem esse símbolo aqui, ó, que é utilizado pelas pessoas, né? Deficientes visuais. Eles fazerem a leitura, né? Pelo, pelo tato, né? Pela leitura do braile, né? Aqui na de R$10,00, a gente tem esse daqui. Na de R$20,00, olha como é diferente o traço, né? Na de R$5,00, eu acho que essa nota aqui tá, acho que é esse aqui, ó. Esse aqui, o símbolo, tá vendo? De R$5,00. A de R$10,00, são dois, ó, paralelos, dois em pés, assim. A de R$20,00, são dois, assim, deitados, né? Ó, de R$50,00, como é? A de R$100,00, ó, como é? Três, né? Três barras. E a de R$200,00, também são três barras, só que é na diagonal, né? Então, olha que interessante, pessoas, meu avô não sabia, ele não foi alfabetizado, né? Utilizando o braile, ele não sabia, ele usava outra estratégia. Mas, hoje em dia, os deficientes visuais, né? Os cegos, eles conseguem fazer, né? Identificar as notas, as cédulas, por meio do braile, né? Tocando as moedas, por isso que a Pé falou, né? Que o dinheiro, ele tem vários elementos, né? Não é só ali o papel puro. Você consegue sentir, né? Ao toque, várias texturas. E uma delas é essa acessibilidade que foi introduzida no dinheiro. Olha que interessante, né? Porque na moeda, as pessoas, né? Conseguem tocar, pelo toque, né? Conseguem notificar qual é aquela moeda. E no dinheiro, como é que fariam isso, né? Por meio do braile, tá certo? Então, só voltando aqui. O de R$10,00, a gente tem a Arara. O de R$20,00, nós temos o Mico Leão Dourado. O de R$50,00, tem a Onça Pintada. De R$100,00, tem a Garopa, né? Que é um peixe brasileiro. E o de R$200,00, que a Pró nunca viu. Quem quiser dar de presente para a Pró, a Pró está recebendo. Brincadeira, ó. A nota de R$200,00, que é o Lobo Guará. Que é um animal também da nossa fauna que está em extinção. O Lobo Guará, tá bom? Olha ele aqui de novo. E aí tem todos esses critérios também de segurança, tá bom? Aqui o sistema monetário brasileiro, agora em moedas, tá bom? Então, a de R$1,00, R$5,00, R$10,00, R$25,00, R$50,00 e R$1,00, tá bom? Então, lembrando que a de R$1,00 não é mais fabricada, mas ela está em circulação ainda. Então, antigamente, há uns anos atrás, tinha uma balinha que custava R$1,00. E aí, como a Pró falou, os donos de mercadinho costumavam dar o troco para a gente de R$1,00, né? Então, elas ainda estão circulando aí nas mãos das pessoas, mas ela não é mais fabricada, tá bom? E a gente tem as outras moedas. E todas elas aqui, ó, diferente da de R$1,00, porque ela é bem pequenininha, as outras têm essa metade aí do símbolo que está na nossa bandeira brasileira, né? Então, aqui tem a faixa onde está escrito ordem e progresso, né? E o valor que aquela moeda tem. Então, tem o valor dela aqui, ó, R$1,00, né? Que é o nome da nossa moeda. Lembram que a Pró falou que antigamente não era o real, não era o centavo, né? Então, era o cruzeiro, o cruzado, né? E aí, a gente tem hoje em dia essa nomenclatura. E tem os R$0,50, então aqui tem o nome, ó. E geralmente embaixo, ó, vem o ano em que foi fabricada. Então, essa moeda aqui, ó, foi fabricada em 1995, né? Um ano após a irmã da Pró ter nascido. Olha só, muito tempo, né? Essas aqui já são mais novas, as de 2010, de 2020. Essa também aqui de 2020. A de R$0,50 também é de 2020. E a de R$1,00, essa aqui foi de 2009. Olha só, é bem bonita as moedas, né, brasileiros? E aí, ó, antes da gente passar pra lá, a Pró queria lembrar pra vocês que cada país vai ter sua própria moeda. Então, lá nos Estados Unidos tem a moeda dos Estados Unidos, né? Que é o dólar. Na Europa vai ter o euro, né? Vai ter... Na Argentina vai ter o peso, se a Pró não tá enganada. Então, cada país aí vai ter a sua moeda, né? Vai ter o seu papel, o dinheiro de papel e também, né, as suas moedinhas, tá certo? Então, cada uma vai ter seus elementos aí estampados nas suas cédulas. Nas moedas também vão ter os seus símbolos nacionais, né? O nosso, que é a nossa bandeira, né? Que é o símbolo da nossa nação. Então, tá na nossa moeda. Os nossos animais, né? Estão nas cédulas, né? Então, é uma forma também da gente valorizar, né? O nosso país, da gente dizer o quanto que ele é importante pra nós, né? E aí, se alguém lá nos Estados Unidos receber uma moeda dessa, né? Ele vai saber que não é do país dele. Assim como se alguém chegar com uma moeda aqui em nosso país, né? A gente vai saber que não é real aquilo. Aquilo não é nota do real. Não é uma moeda, né? Que tem os centavos, tem um outro nome. E aí, se você, a pessoa, for viajar pra outro país, aí a pessoa tem que trocar, né? Fazer o câmbio. Trocar a moeda. Então, se você for pra os Estados Unidos, você tem que pegar o seu real e trocar pelo dólar, né? Ou se a pessoa tá lá nos Estados Unidos e quer vir pro Brasil, aí a pessoa tem que trocar o seu dólar pelo real. Beleza? Então, aqui estão as moedas com maiores detalhes, ó, pra vocês verem como elas são lindas. Olha. A Pro já sabe quem é esse, ó. Esse é o Deodoro, né? Não foi esse que a Pro falou, não. Foi a de um centavo. Não, qual foi? Não, foi a de cinquenta. Aqui, esse. Esse aqui é Rio Branco, certo? Então, a gente viu lá os que são, né, personalidades históricas do nosso país, né? Como a Pro falou, são símbolos do nosso país, né? São pessoas que têm uma importância muito grande para nós aqui brasileiros. Tá joia? E agora a Pro trouxe uma atividade para a gente pôr em prática tudo o que a gente está aprendendo, tá bom? Então, a gente vai agora, pega aí o seu material. Se você confeccionou o seu dinheirinho, você pega. Se não, você pode fazer os cálculos aí no seu caderno mesmo, os desenhos. Eita, a Pro compartilhou a mesma tela. Então, utiliza aí o seu dinheirinho de brincadeira. Ou o seu caderno mesmo já é suficiente, tá bom? Deixa a Pro aumentar a tela. Ah, sim, olha só, a produção lembrou aqui, né? Que de tempos em tempos, lembram que a Pro mostrou na aula passada? Que tinha aquela nota, né? Aquela nota de plástico, que foi uma cédula comemorativa, né? Que o Banco Central, ela criou aquela cédula em homenagem pelos 500 anos de Brasil, de invenção do nosso país, né? Então, de tempos em tempos, o Banco Central, ele cria moedas novas para comemorar alguma data, né? Então, quando teve as Olimpíadas aqui no Brasil, o Banco Central, ele fez as moedas de um real, né? Com os esportes que faziam parte das Olimpíadas do Brasil. E essas moedas, hoje em dia, elas são... as pessoas colecionam elas, né? Então, se você tiver aí alguma moeda das Olimpíadas, se eu não me engano, foi de 2006, não foi? Não, 2004, alguma coisa assim. Nas Olimpíadas aqui no Brasil, nas últimas do Rio de Janeiro, né? Então, tem 2016, isso. Então, tem essas moedas comemorativas. Assim como teve a nota de 10 reais em comemoração aos 500 anos de Brasil, tá bom? Então, vamos lá para a nossa atividade. A PRO colocou aqui, olha só, algumas moedas, tá bom? Observem aí as moedas. Essa aqui vale quanto? Um centavo. Essa, cinco. Dez. Vinte e cinco. Cinquenta. E um real. O que é que a gente vai fazer? Usando essas moedas que estão aqui, né? Como a gente pode formar um real? Usando essas moedas. Pode repetir, né? Mais de uma moeda. Fazer a combinação que vocês acharem melhor, tá bom? Uma dica que a PRO dá é a seguinte. Se você usar as de menor valor, ó. Quanto... Se for de um centavo, você tem que juntar muito mais moedas, né? De cinco também, de dez. Então, quanto maior o valor da moeda, menos moedas você vai precisar juntar. Deu para entender? Então, se eu for usar de dez centavos, eu vou precisar de muitas moedas. Se eu precisar, se eu juntar só as de um real, eu vou precisar de menos moedas. Vamos ver? Olha só. Então, aqui, se eu for juntar só as moedas de um real, olha só. Quantas moedas eu preciso se eu for usar só as de um real? Vamos ver, ó. Vou botar aqui embaixo. Deixa a PRO passar um... Colocar um quadrado, né? Que aí vai separar. Pronto. Pronto. Vou colocar aqui as moedas. Quantas moedas de um real eu vou precisar colocar aqui para ter cinco reais? Eu já tenho um. Para chegar em cinco, faltam quantas? Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quantas moedas eu precisei? Ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Eu usei cinco moedas de um real para formar cinco reais. Tá certo? Agora, se eu fosse usar as moedas de cinquenta centavos para formar cinco reais, quantas eu vou precisar? A PRO vai deixar aqui a de cima, que é para vocês verem a diferença, tá bom? Vou botar todas aqui, que é para vocês verem como fica diferente a quantidade... A quantidade de moedas. Pronto. Vamos usar só de cinquenta centavos agora. Quantas moedas eu vou precisar? Vamos lá, ó. Cinquenta. Mais cinquenta. Quanto é que eu tenho, gente? Eu formo um real, né? Então, se eu juntar duas moedas de cinquenta, eu vou ter um real, né? Porque cinquenta, ó. Cinquenta mais cinquenta é igual a cem, né? Então, cem moedas de um centavo, ó, forma um real, tá bom? Então, eu vou precisar juntar mais um real, né? Eu só tenho uma aqui, ó. Deixa eu botar aqui de caneta. Eu tenho aqui, ó, um real. Lembrando do R cifrão, tá? Então, eu vou colocar aqui só pra ilustrar pra vocês. A gente precisa de cinco reais. Dois reais. Deixa eu botar aqui do lado. Ó. E agora? Três reais, né, ó. Então, a gente vai... Deixa pra eu mudar aqui, ó. Um real aqui, um real aqui embaixo. Um real e um real. Do outro lado a mesma coisa. Cinquenta mais cinquenta. Eu vou colocar assim, ó. Então, aqui eu também tenho um real, ó. Porque não deu espaço, né? Pra eu estar juntando ali. Um real. Opa. Um real. Mais um real. Oh! Cinquenta centavos. Mais cinquenta centavos. A gente tem um real. Pronto. Se a gente juntar todos esses um real aqui, esses agrupamentos que a gente vai fazendo, ó. Um real. Mais um real. Mais um. Mais um. Quanto é que a gente teve? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, perceberam em qual foi... Em que agrupamento a gente usou mais moedas? Na de cima ou na de baixo? Na de baixo, né? Porque essa moeda vale menos, né? Cinquenta centavos é menos que um real. Então, na de um real, como tem um valor maior, a gente usou menos moedas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Na de cinquenta, a gente usou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, juntando aí dez moedinhas de cinquenta, você vai formar cinco reais, tá bom? Cinquenta centavos vai formar cinco reais. Vamos para a próxima questão. Como podemos formar cinquenta centavos? Olha só como é que a gente lê cinquenta centavos, ó. O R cifrão. Aqui na frente da vírgula, ó, não tem nenhum real. E depois dela, a gente tem os cinquenta. Então, a gente lê cinquenta centavos. Como a gente pode formar cinquenta centavos usando moedas de dez centavos? Então, usando essa moeda aqui, ó, a gente vai juntar até chegar em cinquenta, tá bom? Então, vamos lá. Vou copiar aqui. Vou separar aqui, porque aqui é só para ilustrar. Pronto. Então, copiei ali minha moedinha de dez centavos. Se você tiver uma moedinha de dez centavos aí, você vai juntando até chegar em cinquenta, tá bom? Então, vamos lá contar, ó. Dez mais dez é igual a vinte. Mais dez igual a trinta, ó. Dez mais dez, vinte. Mais dez, trinta. Já chegamos em cinquenta? Não, ainda falta, né? Ó, mais dez. Mais dez. Será que precisa de mais? Vamos contar? Antes da gente acrescentar, a gente vai contando, tá bom? Então, ó, a gente vai contando de dez em dez. Então, dez mais dez, vinte. Mais dez, trinta. Mais dez, quarenta. Mais dez, cinquenta. Já chegamos, ó, nos cinquenta centavos. Quantas moedas foram necessárias? A gente usou quantas moedas? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, né? Então, a mesma coisa que a gente contar, ó, de dez em dez, dez, mais dez, mais dez, mais dez. Então, usando cinco moedas de dez centavos, a gente, ó, tem cinquenta centavos. Para formar um real, a gente utiliza quantas? Esse aqui já tem cinquenta, ó, para formar cem, né? Ou seja, um real, ó, só é somar mais uma vez essa mesma quantidade. Dez, mais dez, mais dez, mais dez, mais dez. E a gente continua, ó, olha só. Façam direitinho o número de vocês aí, viu? É porque a Pró tá fazendo rápido aqui no computador. Então, ó, dez, mais dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, ó. Vamos ver quantos aqui tem, quantos dez tem aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor diferente. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, dez moedas de dez centavos, a gente forma um real. Cinco moedas de dez centavos, a gente forma cinquenta centavos, tá bom? Vamos para a próxima. Se juntarmos cada moeda aqui, que tá aqui, ó, que tá aqui, né, que faz parte do sistema monetário. Quanto a gente consegue formar? Se eu juntar um, mais cinco, mais dez, mais vinte, cinco, mais cinquenta, mais um real. Quanto é que a gente forma? Vamos lá? Aí, qual é a dica que a Pró vai dar para vocês? Deixa um real aqui guardadinho, ó. Deixa ele aqui. Deixa eu botar o R cifrão, né? O R cifrão. Deixa ele guardadinho. Guardadinho, a Pró vai mudar de cor, para ficar mais nítido. Deixa o de maior valor guardadinho, né? E você vai somando os outros para você, depois, juntar com o real, que é um valor maior, tá bom? Então, começa pela moeda maior também. É uma estratégia que a Pró dá para você, é uma dica. Mas se você quiser começar pela menor, também pode. Não é uma regra, não. Você começa a somar como você tiver maior facilidade, tá certo? Aqui é só uma dica que a Pró está falando, mas você usa a sua estratégia. Então, a gente começa, ó, pela de cinquenta, por exemplo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Aqui, para somar, a gente não precisa colocar as vírgulas, não, tá bom? Aí, na hora de registrar, a gente coloca, para não atrapalhar vocês. Então, cinquenta, mais vinte e cinco, mais dez, deixa eu voltar aqui, opa, cinquenta, mais vinte e cinco, mais dez, mais cinco, mais um. Vamos ver quanto é que dá. Esse um aqui não é um real, não, para não confundir com esse, é um centavo. Então, deixa ele guardadinho aí. Então, vamos lá, ó. A gente pode somar como, né? Para ficar mais fácil, você pode somar esse cinco aqui, ó, com esse vinte e cinco. Você pode completar esse cinco, mais esse cinco para formar uma dezena, né? Então, quando a gente junta vinte e cinco centavos, soma aí vinte e cinco centavos, ó, vou colocar aqui os dois. Vinte e cinco centavos, mais cinco centavos, quanto é que a gente tem? Trinta, né? Ó, vinte e cinco, guardo vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, né? Tem cinco aqui na minha mão. Então, aqui, ó, trinta. Aí, a gente coloca aqui de novo, ó, cinquenta. Mais, a gente já juntou esses dois aqui, ó, a gente já usou eles dois. Então, já tira essas moedas aí, porque já junta aqui o trinta centavos, ó. Mais trinta. Mais dez. Mais um. Vou colocar assim, um, ó, gente, que é para vocês saberem que é um centavo. Então, vamos somar aqui, ó, cinquenta, mais trinta, mais dez. Quanto é? Você tem trinta, mais dez, é igual a quarenta. Aí, a prova repetiu cinquenta, ó. Mais quarenta, mais um centavo. Quanto é que forma agora? Você junta aí cinquenta, mais quarenta. Cinquenta, né? Ó, tem cinquenta. Mais quarenta. Faz de conta aqui, ó, dez, vinte e trinta, quarenta. Então, a gente junta os cinquenta, ó. Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. Então, a gente vai botar aqui, ó, noventa centavos, viu? Tem que lembrar que é centavos. Mais esse um aqui, ó, então é noventa e um centavos. Olha só. Pronto. Aí, agora a gente vai fazer o quê? Juntar esse um real, mais... Deixa eu apagar aqui, que ficou bem grandão, né? Um real, lembra que a gente só somou os centavos. A gente só somou esse grupo aqui, ó, de moedas. A gente deixou de fora um real. Agora que a gente vai somar isso aqui que a gente encontrou, ó, com um real. Faz aí depois a sua continha com as suas moedas, com cada uma dessas moedas, pra ver se você encontra esse mesmo resultado. Então, um real mais noventa e um centavos é igual a um real, ó, e noventa e um centavos. Essa é a quantia que a gente consegue formar com essas seis moedas do nosso sistema monetário. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma questão aqui. Não, acabou as questões. Ah, tem essa aqui ainda, ó, que eu esqueci de falar pra vocês pra gente encerrar a aula. A gente vai ver quanto tem em cada pote. Olha só, nesse pote aqui tem quantas moedas? Duas. Duas moedas de quê? De um real. Então, quer dizer que a gente tem quantos reais aí nesse pote? Dois reais. Então, já tem um R cifrão ali. Vou colocar o 2,00. Nesse pote aqui, ó, tem uma nota de dois, mais uma moeda de um. Então, ó, tem quanto aí, ó? Dois, mais um, três reais. Nesse daqui, ó, esse pote tem mais. Olha só, tem duas notas. Tem uma de cinco e uma de dois. E aí? Cinco, seis, sete. Sete reais. Enfim, acabamos nossa aula. Gostaram de conhecer mais sobre o nosso dinheiro? Gostaram de mexer aí nos brinquedinhos, nos dinheirinhos de papel, pra aprender aí como é que você vai calcular o seu dinheirinho? Pois é. Então, fiquem de olho aí no dinheirinho da casa de vocês. Ajudem a mamãe e o papai a contar aí os dinheirinhos, a economizar também, tá bom? E também dê a eles aquelas dicas de como conservar o dinheiro, né? De ter todo o cuidado com o nosso dinheiro, tá bom, gente? Nós ficamos por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.